A Liz foi uma criança muito desejada, principalmente por mim. Já faz algum tempo que eu sonhava em ser mãe, sonhava com o rostinho dela e como ela seria. E Deus, na hora certa, nos presenteou com esse anjinho. Confesso que quando a gente falava em ter filhos, me vinha uma série de coisas na cabeça. A responsabilidade de criar e educar uma criança nos dias de hoje me dava muito medo. Mas assim que eu ouvi o barulho do coração da Liz na primeira ecografia, esse medo se transformou em algo que não é possível descrever. Me tornar mãe foi muito além do esperado. Eu tinha certeza de que seria algo único, mas é além disso, é algo mágico. Não queria esquecer a primeira vez que eu vi o coraçãozinho dela bater. Música E o dia que nos fosse imenso, porém tão gratificante, ela veio ao mundo. E com uma bela música, uma linda canção, eu ouvi o chorinho dela pela primeira vez. Música 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 Isso! Eita, vinha uma gostada aí! Olha, põe isso aí! Olha, põe isso aí! Parabéns, querido! Beijo! Beijo! Ao ver ela pela primeira vez, então, não tenho o que dizer, as lágrimas simplesmente desabaram dos meus olhos, né? E a respiração foi interrompida até ouvir o sorrinho dela. Hoje é um assento totalmente realizado. Tenho a certeza de que Deus nos confiou essa princesa para educar-nos em seus ensinamentos, assim como nossos pais nos passaram esses ensinamentos. Eu não tenho palavras para agradecer esse milagre em nossas vidas. Alice, com certeza, é hoje o bem mais precioso que Deus me deu e confiou e sinto verdadeiramente que é ser pai. Ser pai desse anjinho. Aleluia! 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 Aleluia 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 Baby, there's a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who outdrew you And it's not a cry that you hear tonight It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Aleluia 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 Parecia em 7 Meu coração está Eu penso em você Você viu? O Alex Aleluia todo o seu quarto já sei de cor, toda a canção que eu vou dar para você eu já contei para todo mundo, dentro de mim tem outro alguém eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo para te proteger e agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco para poder te segurar nos braços para ouvir a sua voz e acalmar o teu choro te ver dando seus primeiros passos para poder te fazer rir da risada de bobeira e cantar até você dormir e quando o sono chegar eu vou te olhar a noite inteira feito só para me fazer sorrir já planejei todo o seu quarto já sei de cor, toda a canção que eu vou cantar pra... 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 pra...